Depois de conseguir surpreender os Estados Unidos da América, realizando a prisão de um militar de operações especiais da West Navy Force, a Marinha Americana, Maduro conseguiu prender um Navy SEAL, militar de carreira que desde 2007 serve na Marinha Americana, na tropa de elite SEAL 6 Team, como um dos operadores e é um suboficial. Mas Maduro não esperava que receberia um recado de que os Estados Unidos nunca deixam o SEAL para trás. Esse recado foi passado através do Telegram de militares americanos e também de mercenários vindos dos Estados Unidos, com Maduro podendo esperar para os próximos dias alguma ação desse tipo para tentar o resgate do militar americano, além também de outros três americanos que não foram revelados às suas identidades, que estão presos em território venezuelano. A situação na Venezuela vem se complicando a cada instante, com vários canais da mídia internacional relatando que os Estados Unidos já estão demorando para tomar algum tipo de atitude frente ao totalitarismo da ditadura de Nicolas Maduro, com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e também o Secretário de Defesa norte-americano, dizendo que já tentou vários meios políticos e diplomáticos para convencer Maduro a libertar os militares. Mas, ainda não é o que aconteceu, Nicolas Maduro acusa o pessoal todo que está preso, são cerca de 14 pessoas, isso divulgado, incluindo cidadãos americanos como o Neyvcil, juntamente com mais três americanos, dois espanhóis, um cidadão da República Tcheca, entre outros cidadãos de outros países que não foram divulgados, e até mesmo venezuelanos, totalizando 14 pessoas e cerca de 700 fuzis presos, além de outros materiais para um possível golpe ou mesmo uma tentativa contra a vida de próprio Maduro, ele o chamando de terroristas e falando que o suboficial do Neyvcil americano, ele é o líder ou o chefe desse tipo de grupo para tentar realizar esse tipo de atentado dentro de solo venezuelano. O que Maduro não sabe é que os cios americanos, eles têm uma política de nunca deixar um cio para trás, e eles já prometeram que irá realizar algum tipo de tentativa de reaver o seu companheiro nos próximos dias, e os Estados Unidos da América, com toda certeza, também devem estar preparando outro tipo de intervenção dentro da Venezuela, frente ao que ontem, na quinta-feira, a União Europeia prometeu que eles vão tentar de tudo para retirar Maduro do poder, até no máximo no dia 10 de 1 de 2025, ou seja, no dia que o mandato de Maduro oficialmente acabar, e começar o mandato do presidente Edmundo Gonzalez, presidente esse que foi reconhecido pela União Europeia ontem, mas já tinha sido reconhecido pela ONU, os Estados Unidos, a Argentina, entre outros países. A prisão de Maduro foi expedida por tribunal argentino, por tribunais dentro da ONU, além também da própria União Europeia. Agora é só aguardar o que irá acontecer nos próximos dias, com toda certeza, a situação irá se escalar, e nós estamos acompanhando aqui no canal. Deixe seu like, se inscreva, até a próxima, valeu!